Bom dia, gente! Olha uma frase aqui do Richard Blender. No ano passado, foi feita uma descoberta segundo a qual o número de neurônios do cérebro de um canário macho responsável pelo canto, dobrava na chegada da primavera e depois metade desaparecia durante o resto do ano. Todas as informações mais recentes de que dispomos indicam que o cérebro tem muito mais flexibilidade e capacidade de adaptação do que pensávamos antes. Até breve!